Encosta-te, encosta-te a ela, ai não sejas envergonhado Encosta-te, encosta-te a ela, ai não sejas envergonhado Se não te encostas em ela, ficas sem ela, vai ser um mal Se não te encostas em ela, ficas sem ela, vai ser um mal Foi um rapaz da Portela, ai que enganou uma menina Foi um rapaz da Portela, ai que enganou uma menina Trazia o retrado dela, olha nas costas da Concentina Trazia o retrado dela, olha nas costas da Concentina Nas costas da Concentina, ai nas costas do Dilma Nas costas da Concentina, ai nas costas do Dilma Se queres se abrir no leseu, a Maria Amélia da Concentina Se queres se abrir no leseu, a Maria Amélia da Concentina Eu hei de amar uma pedra, ai deixar o teu coração Eu hei de amar uma pedra, ai deixar o teu coração O meu queres se abrir no leseu, a hora tu deixas de ser O meu queres se abrir no leseu, a hora tu deixas de ser O meu amor me deixou, ai não vou apenas chorar O meu amor me deixou, ai não vou apenas chorar É melhor coisa a fazer, ai é por outro, esse é o pai É melhor coisa a fazer, ai é por outro, esse é o pai